A média, ó, a média, já sei que é média, das idades de 12 pessoas, dentre elas Joel, é igual a 25 anos. Se Joel tivesse 6 anos a mais, a média das idades dessas mesmas 12 pessoas seria igual a... Aí você, meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Primeira coisa, como é que é média, né? Você tem a média inicial, né? Vou botar a média do início, a média, né? Vou botar a média que tu tem. Como é que é média? Você soma todo mundo e divide pela quantidade. No caso aqui, são 12 pessoas, só que uma é Joel. Então, o que eu vou fazer? Eu vou botar aqui a soma das 11 pessoas mais a de Joel, dividido por 12, isso vai dar 25. Show de bola? Vou fazer essa conta, soma das 11 pessoas mais a de Joel, vai dar 25, beleza? Agora eu quero saber a nova média, né? Qual é a nova média? A nova média, família? Qual é a nova média? Vem comigo. A nova média, ó. A nova média vai ser quem? A soma das mesmas 11 pessoas, mais a idade de Joel, mais 6, porque ele fala se tivesse 6 anos a mais. Isso tudo dividido por 12, correto? É isso que vai ter. Zero trauma até aí? Beleza? A média é isso só, viu? Ó, como é legal. Método dos 50, eu interpretei que é média. E técnica R já estou fazendo a média. Já chego para resolver. Correto? Agora, vem cá. Vamos trabalhar isso aqui. Opa, calma aí. Ó. Soma dos 11, mais J, opa, como é que está horrível esse J, mais J, mais 6 sobre 12, beleza? Vem comigo aqui, galera. Repara uma coisa. Cara, eu já sei que isso daqui, calma aí, eu já sei que isso daqui, que é a mesma coisa, dá 25. Como é uma soma, eu posso abrir. Essa é a maldade, ó. Thundercat, Rovers, online do alcance, é isso que a gente ensina para os nossos alunos, no nosso curso do MP São Paulo, dentro do grupo dos 5%. O grupo dos 5% é o grupo de alunos da nossa plataforma, tá? Então, está aqui, ó, soma dos 11, mais J sobre 12, mais 6 sobre 12. Como é uma soma, soma e subtração, eu posso fazer isso tranquilamente, tá? E aí eu mato a questão muito rápido. Pegou o Thundercat, Rovers, por quê? Quanto vale isso aqui? Isso aqui vale 25. E 6 sobre 12, eu posso simplificar aqui, ó, dividir geral por 6, vai ficar 1 sobre 2. E 1 sobre 2 é meio, então fica 25, mais meio, que dá 25 e meio. Essa é a minha resposta, 25 e meio, qual é o meu gabarito? Letra B, 25,50, 25,5.